Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre a loja de itens. Ontem à noite, né, como já era esperado, foi lançado na loja a skin do Capitão América. E, meus amigos, a skin ficou simplesmente sensacional. Ela custa 2.000 V-Bucks e, claro, faz parte aí da raridade da Marvel. Só que um detalhe, quando você compra a skin por 2.000 V-Bucks, você consegue, além da skin, a picareta e também a sua mochila. Porque, como já tinha comentado no canal, o escudo do Capitão América pode ser usado tanto como mochila, como também como picareta. Uma parada bem bacana também. Por isso, se você está afim de comprar a skin do Capitão América, aproveite essa oportunidade enquanto a skin se encontra disponível. Porque, como já falei, ela foi lançada agora no jogo por conta do dia 4 de julho, que é amanhã, o dia da independência dos Estados Unidos. Então, bem possivelmente, logo depois de amanhã, a skin vai sair da loja e não se sabe quando ela vai voltar de novo, tá ligado? Então, pode ser que a skin vai demorar um bom tempo pra voltar de novo na loja. Então, se você está muito afim de comprar, aproveite essa chance aí. E eles também lançaram o gesto que faz parte do conjunto do Capitão América. O gesto, né, que você compra por 300 E-Bucks, é vendido separadamente, chamado Grande Saudação. E também, claro, aí faz parte da série da Marvel. E quando a skin foi lançada ontem na loja, eles também publicaram o trailer aí só pro lançamento dessa skin. É sensacional. E o trailer ficou muito bacana também. Olhem só esse trailer aí. Sinceramente, eu gosto demais desses trailers que a Epic Games faz, né, para o lançamento de certas skins no jogo. E, claro, como o Capitão América é um personagem muito conhecido, que muita gente gosta, o lançamento da skin dele no jogo é bem importante. Por isso, eles fizeram esse trailer aí. Só que tem um detalhe muito importante do trailer que pode indicar o lançamento de uma skin de um herói aí no futuro do jogo também. Que, no caso, é o Thor, tá ligado? Porque, tipo assim, dá pra ver que logo na primeira cena do trailer tem uma referência ao Bifrost do Thor, né? Dá pra ver que o Capitão América chega na ilha através da Bifrost. E, no finalzinho do trailer, eles dão aquele ênfase, a marca no chão, né, que o Bifrost deixa aí, né, quando é usado. Se você não assistiu, né, o filme do Thor, você não sabe o que é Bifrost. É basicamente uma ponte de teletransporte, tá ligado? Então, digamos que o Capitão América, né, chegou no mapa do Fortnite através aí da Bifrost. E, tipo assim, mano, já foi colocado no jogo nessa última atualização uma referência ao Thor também. Porque foi encontrado nos arquivos do jogo essa skin chamada Dead Body Jones, que, claramente, é o Thor lá do Vingadores Ultimato, o Thor mais gordinho, aquele lá que fica jogando videogame, tá ligado? E, tipo assim, não é a skin oficial do Thor no jogo, já que essa skin, como acabei de falar, se chama Dead Body Jones e não se chama Thor e também não faz parte da raridade da Marvel, é, das raridades raras mesmo na cor azul, tá ligado? Só que, claro, é uma referência clara ao Thor e agora, né, foi colocado nesse trailer do Capitão América uma referência ao Thor também, então fiquem espertos porque tem grandes chances que no futuro a skin do Thor, né, oficial vai ser lançada no Fortnite Battle Royale, mas, por enquanto, claro, nada 100% confirmado. Se tiver outra novidade sobre isso, eu atualizo vocês aqui no canal. Mesmo assim, já deixa embaixo nos comentários se você gostaria ou não de ver uma skin do Thor aí dentro do jogo também. Mudando agora de assunto, manos, eu quero comentar sobre o que a Epic Games anunciou hoje de manhã que vai ser transmitido amanhã no telão de cinema lá no modo Festa Royale. Olhem só o que eles colocaram no Twitter. Junte-se a nós no cinema nesse sábado, dia 4 de julho, amanhã, às 22 horas e 46 minutos no horário de Brasília para uma apresentação especial. Eu não sei por que esse horário, né, totalmente quebrado, mas, enfim, o Opus United apresenta o We The People, uma série de conversas. Então ali eles colocam, né, um trailer desse programa que vai ser transmitido amanhã e esse programa, ele aborda assuntos um pouco mais sérios, tá ligado? Como, por exemplo, política, racismo e tudo mais. Mesmo assim, eu achei uma atitude muito bacana mesmo, né, por parte da Epic Games por conta de tudo que vem acontecendo ultimamente, né, claro, principalmente lá nos Estados Unidos. Então, se você quiser acompanhar esse programa, ele vai ser transmitido amanhã à noite às 22 horas e 46 minutos no horário de Brasília. Esse horário, né, totalmente quebrado, mas, enfim, se você quiser acompanhar, tá aí, né, uma oportunidade para você assistir esse programa dentro do próprio Fortnite. E, claro, né, sempre lembrando a vocês que tudo que é transmitido, né, no modo Festa Royale não é obrigatório você assistir, tá ligado? Você pode continuar jogando seu modo Duopas, modo Solo, modo Arena, assiste mesmo quem quiser, você não é prejudicado com isso, ok? E, manos, olhem só, ontem voltou no jogo o modo por tempo limitado ouro maciço. A Epic Games já anunciou, né, que durante toda essa temporada alguns modos por tempo limitados vão voltar no jogo e os principais modos vão voltar primeiro. Primeiramente, né, voltou o modo Sniper e agora voltou o modo ouro maciço, que eu sei que muita gente gosta e ele voltou aqui na playlist de Duopas, então tá aí, né, o modo para você experimentar armas lendárias somente, um modo bem divertido também. E, rapaziada, um assunto que eu também quero comentar hoje com vocês é a respeito das moedas de experiência. Todo mundo tá ligado que na quinta-feira, né, começa uma nova semana dentro do Fortnite, ou seja, ontem novas moedas de experiência foram colocadas no mapa. E olhem só as moedas colocadas no mapa nessa terceira semana. 11 novas moedas foram colocadas no total, sendo elas 4 moedas verdes, 2 moedas roxas e 5 moedas azuis. Nas duas primeiras semanas tinham somente moedas roxas e moedas verdes e agora moedas azuis também foram colocadas no mapa para você poder pegar e o pai ainda mais seu nível nessa temporada. Por enquanto, não tem nenhuma moeda lendária no mapa, tá ligado? Mas eu acredito que nas próximas semanas moedas lendárias vão ser adicionadas também. Então, se você sempre tá querendo saber os locais das novas moedas de experiência, toda sexta-feira, né, um dia depois do lançamento de uma nova semana dentro do Fortnite, eu vou mostrar pra vocês as novas moedas de experiência colocadas no mapa a cada semana, beleza? E já que eu falei agora há pouco sobre o modo ouro maciço, um detalhe muito interessante do modo é que numa partida dele você só encontra baús raros, que são aqueles baús, né, que claro, vêm armas melhores, já que no modo ouro maciço somente tem armas lendárias. Ou seja, você pode utilizar esse benefício desse modo pra completar o desafio do mural de uma forma muito mais rápida mesmo. Lá no mural tem um desafio chamado Achado não é roubado, que é para você vasculhar baús raros. Ou seja, se você jogar o modo ouro maciço, você consegue, né, completar esse desafio muito, muito mais rápido mesmo. Só que um detalhe, claro, o modo ouro maciço tá por tempo limitado, então se você, né, aquele cara que tá querendo completar todos os desafios dos murais, tá aí uma dica bem interessante pra você completar, né, muito mais rápido o desafio chamado Achado não é roubado. E nessa semana, manos, como todo mundo sabe, teve atualização massiva 13.20, muitos itens foram encontrados nos arquivos do jogo, e claro, eu mostrei todas as skins vazadas aqui no canal para vocês. E eu mostrei, inclusive, essa skin chamada Lada, uma skin comum que, claro, vai custar 800 bucks, né, quando for lançada, que é a versão feminina da skin do Taco, né, que foi lançada no jogo há um tempo atrás. E de acordo com o Leaker Hypex, a skin da Lada vai ser lançada na loja no dia 16 desse mês, tá? No caso, daqui exatamente 13 dias. Então, se você tá muito afim de comprar essa skin na conta, fique ligado, ela possivelmente vai ser lançada no dia 16, então já vai preparando 800 bucks aí na sua conta. E pra galera que joga Fortnite no PlayStation 4, hoje teve uma atualização nessa plataforma para a correção de um bug. Olhem só o que eles colocaram no Twitter. Lançamos um patch de manutenção no PlayStation 4 para solucionar problemas com convites para entrar no grupo. Então, se você joga nessa plataforma e você percebeu essa atualização, foi por conta, né, somente da correção desse bug. E falando em bugs, ontem foi removido dos modos competitivos, modo arena e tudo mais, os redemoinhos por conta de um bug, só que hoje esse problema já foi solucionado, e eles escreveram o seguinte, o problema foi resolvido e os redemoinhos retornaram. Vai lá dar uma voltinha neles. Então, se você joga bastante modo arena agora, você vai encontrar os redemoinhos normalmente aí pelo mapa, beleza? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo. É uma parada muito interessante a respeito da skin da Renegada Flamejante. Essa skin foi lançada recentemente na loja, e eu sei que muita gente acabou comprando essa skin, só que pelo jeito o pessoal percebeu que ela está causando uma queda de FPS no jogo. De acordo com um usuário do Twitter, chamado Detch, acho que é assim que se fala, ele fez alguns testes e ele comentou que se você utilizar a skin da Renegada Flamejante, mais a sua mochila, você tem uma queda no FPS de aproximadamente de 30 a 70, tá ligado? O que é muita, muita coisa. E ele comentou que a mesma coisa acontece se algum amigo seu está utilizando essa skin, ou algum inimigo também, né, que no caso, aí está no seu campo de visão, tá ligado? Então, tipo assim, eu sei que muita gente acabou comprando essa skin na loja, não é confirmado que ela realmente está causando essa queda de FPS, né, mesmo assim, tenta fazer esse teste, tá ligado? Se você está utilizando bastante essa skin, está percebendo uma queda aí no seu rendimento do jogo, queda no FPS e tudo mais, tenta mudar de skin para ver se melhora, isso aqui não é confirmado, então se tiver outra atualização a respeito dessa skin, é claro, é uma parada bem interessante que afeta bastante na gameplay, eu comento aqui no canal com vocês, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você achou da skin do Capitão América lançada ontem no jogo, e como eu mostrei aqui para vocês, no trailer do Capitão América tem uma referência clara ao Thor, então quem sabe a skin do Thor vai ser a próxima skin da Marvel ser lançada no jogo, eu acho que isso será muito insano mesmo, por enquanto nada confirmado, mesmo assim deixe nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto. E se você gostou do vídeo, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, e também aquele seu amigo que acabou comprando e está utilizando bastante a versão de lava da Renegade Rider, e ela pode estar causando uma queda de FPS, uma parada bem importante também, com certeza. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!